Música Hi everyone, como muitos sabem, hoje teve um direct Eu não vou ficar aqui enrolando, fazendo vídeo de 50 anos Falando todos os jogos que foram mostrados Falando detalhadamente o que aconteceu no Switch Online, deixou de acontecer Que o Metroid Dread tá bonito, e lá 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 O que eu tô aqui pra falar é dos únicos dois jogos que me chamaram a atenção desse direct E por que que eu tô fazendo esse vídeo agora? No dia de hoje, no dia que o direct se saiu Não me importando pra barulhos externos e etc Simples, hype Eu estou hypado, eu estou animado, eu estou feliz E é isso Então assim, quais são os dois jogos que vocês já viram no título? Ou pelo menos na thumbnail Kirby and the Forgotten Lands Kirby 3D no Switch, agora sim, moleque, maluco, o bagulho vai ser doido O bagulho vai ser doido, moleque Eu tinha que ter gravado o react pra vocês Eu tinha que ter gravado o react Eu pirei quando eu vi esse jogo Quando eu vi o trailer desse jogo Na direct Teve umas coisas interessantes nas direct? Teve sim Mas Kirby foi a hora que eu falei Caraca, agora sim o direct tá ficando maneira Agora sim tá mostrando alguma coisa que eu quero ver Cara, prédio, cidade abandonada Primeiro, quando apareceu isso eu não sabia que era Kirby Pensei que era qualquer outra coisa Sei lá, algum RPG Alguma coisa emocional Algum jogo mais voltado pra uma narrativa e tal Nunca imaginaria que seria Kirby Então assim Visualmente tá incrível Possivelmente é o mesmo motor gráfico usado Desde o 3DS Desde o Wii E assim Tô satisfeito pra caraca Tô satisfeito pra Caraca Nunca na minha vida Eu imaginaria que a gente veria um Kirby 3D Ainda mais nessa magnitude Com esses gráficos E desde o Kirby 64 Que a gente não vê o Kirby realmente em 3D Então a gente tá muito tempo sem o Kirby 3D E o jogo Meus amigos Meus amigas Ele sai no outono De 2022 Pra não dizer que Ah, eu não falei de Metroid Dread E etc Eu vou dar uma pincelada aqui Vocês tem que ir no canal Que eu vou indicar a vocês agora Me entendendo Esse cara sim Fala muito bem Se expressa muito bem E assim Não tem canal melhor Pra você se indicar Pra alguém assistir Sobre Metroid Dread Com coberturas e etc Ele tá cobrindo completamente Tudo que sai Trailer Todas as notas e etc Então links estão nos cards Vocês tem que ir lá Agora Vai lá assistir Me entendendo Eu gosto muito desse canal Ainda não sou inscrito Mas vou me inscrever hoje Porque com certeza Ele vai lançar alguma coisa Sobre Metroid Dread E não só isso Ele é um canal de Nintendo Então segue lá galera Baioneta 3 Baioneta 3 Baioneta 3 Explodiu minha cabeça Já não é a primeira vez Que a Nintendo fecha Alguma transmissão Um Direct E3 De certa forma Com chave de ouro Com alguma coisa Que impacte você Pra você Olhar pra trás Na Direct E falar Pô, valeu a pena E Baioneta 3 Fez exatamente isso Baioneta tá incrível Visualmente incrível Visual novo Top Logo Do jogo ficou Maravilhoso Visualmente falando É um jogo que eu acho que Vai levar o City No limite Como diria um canal Que eu de vez ou outra assisto Que é o Pedro Augusto Né No limite Links no card também É No geral Baioneta 3 Cara É aquele jogo Que eu olhei assim Pô, que jogo será que é isso? Fiquei confuso e tal Vi os malucos atirando E tal, tal, tal Pensei que isso era Sei lá Resident Evil Revelation 3 Sei lá Vai saber E não Quando apareceu O mascote Do Astral Chain Eu falei Caraca Eu não acredito Eles vão lançar Astral Chain 2 Minha cabeça Tava explodindo Tava completamente assim Cara Eu não acredito Mano Olha só Caraca E Começou aquele Witch Time E eu falei Ah, Baioneta 3 Eu Tenho que falar Não zerei Baioneta 2 Estou zerando Baioneta 1 Ainda E assim Já estou Completamente animado Pro Baioneta 3 Não vou Possivelmente Pegar no lançamento Porque Jogos Twitch São muito caros Mas no geral Era isso que eu queria Falar Para vocês Eu tinha que falar Ressaltar O absurdo Que foi esse direct Com esses dois jogos Então Eu não queria ficar Estendendo muito o assunto Então é isso Espero que possam Deixar o seu like Seu comentário Que eu quero saber Qual foi os jogos Que deixaram vocês Animados nesse direct Se não foi esses dois jogos Quais foram Foi Metroid Dread Não foi Foi o que Foi o Monster Hunter Rise Sunbreak Que que foi Fala comigo É isso Eu quero saber Quem não está inscrito Se inscreva Deixa o sininho Ativado Para sempre saber E Sobre o vídeo do Sonic Ele vai sair Ele vai sair Em outubro Eu vou bater o martelo Ele vai sair em outubro Dessa vez Não tem mais pra me dói Ele vai sair Eu estou terminando os desenhos As artes Que eu estou querendo colocar no vídeo Estou fazendo uma pesquisa Muito aprofundada Para colocar as imagens Que eu quero Para o vídeo ficar Bem fluido Bem bonito E é isso galera Obrigado por assistir E tenha um bom dia